Ontem o Coro Encanto realizou mais uma apresentação do Circuito de Natal aqui na cidade. O recital aconteceu na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro de Baudocongó. Veja como foi. Antes de começar, muita expectativa dos fiéis, pois a missa era diferente. Em clima de Natal, eles também celebraram Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Após a celebração, o Coro Encanto da UFCG apresentou seu recital de Natal com um repertório específico para esta época do ano. Então a gente vai fazer basicamente músicas de Natal, mas a gente inclui músicas do período barroco, de Vivaldi, de Bach, de Mozart, que é do período clássico, do período romântico, ou seja, música erudita e também música de Natal. A apresentação foi a última do Circuito Natalino do Coral, que este ano levou sua música para diferentes pontos da cidade. E se apresentando em praças, na árvore de Natal, nos Parques da Liberdade da Criança, no Terminal de Integração, apresentamos para os garis, que foi uma das mais arrepiantes, eu falo e ainda me emociono. E hoje a gente está trazendo aqui para uma comunidade que é um pouco de periferia, que a gente acha importante atingir com a nossa música. O bairro escolhido para o recital de encerramento das atividades foi Baudocongó. Os fiéis da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro prestigiaram a apresentação. É uma comunidade que é de um bairro que normalmente fora do circuito das apresentações culturais, né? Então é muito importante também para a gente. Foi uma opção que a gente fez nesse ano de descentralizar um pouco as nossas apresentações, tirando tanto do teatro como também de igrejas mais centrais. Para os fiéis que pensavam que a celebração terminaria com a benção final, receberam os cânticos como um presente de Natal. Estar aqui, receber esse presente, não tem nem palavras, né? Para dizer o que a gente católico sente em essas músicas tão lindas, toca na alma mesmo, viu? É lindo, lindo mesmo. Foi um presente maravilhoso que o coral está proporcionando a nós, na nossa comunidade de Baudocongó. É muito bonito, e corincante. Alexandre, nosso locutor aqui Alexandre Lima faz parte A Lucilene, né? Nossa espectadora aqui do Universidade